Sim, sem camisa, neste vídeo não é pra te seduzir, porque um homem trilingüe já é automaticamente atraente, tá? A gente veio aqui reclamar do calor em inglês. Como que a gente pode dizer isso? Sabia que tem até uma expressão parecida com uma expressão que a gente tem em português que diz tá tão quente que dá pra fritar ovo no asfalto? No caso, você vai trocar asfalto por calçada, sidewalk. Aí você vai dizer It's so hot you could fry an egg on the sidewalk. It's so hot you could fry an egg on the sidewalk. Certifique-se de jogar fora o som do D no could. Não precisa falar could, pode falar could. You could fry an egg on the sidewalk. Certifique-se de juntar tudo, porque a gente gosta de estar juntinho, tá? Então It's so hot you could fry an egg on the sidewalk. It's so hot you could fry an egg on the sidewalk. A outra expressão que a gente tem é It's hot as hell. Tá quente pra caralho. Ou então você pode falar It's fucking hot, né? Ou também você pode dizer It's boiling hot. E eu adoro falar isso. E você pode acrescentar um isn't it no final. It's so hot you could fry an egg on the sidewalk. Isn't it? It's fucking hot, isn't it? It's boiling hot, isn't it? E assim você reclama do calor em inglês, porque é agosto e tá fazendo o calor do demônio aqui no Mato Grosso.